Autofa So, guten Tag meine Damen und Herren, wir befinden uns wieder auf dem TÜV-Hof in Tübingen, sind bereit für eine weitere Prüfung, die gestern stattgefunden hat. Gestern war es ein bisschen heißer, deswegen ist ja der Prüfer zu mir gekommen und hat gesagt, ich glaube, Sie haben so wenig Lust wie ich einmal oder gucken wir mal, dass wir die Sache schnell über die Bühne kriegen und los geht's. Das Problem war, die Fahrschülerin war noch nicht da, wenn der Prüfer viel zu früh war, mussten wir noch eine Weile warten, der Prüfer hat dann noch mehr geschwitzt, dann ist er gekommen, hat ganz schnell kurz geguckt, wie sie heißt, ob das alles passt, hat zwei Sachen gefragt nach der Profiltiefe, weißt du das schon, wie viel Profiltiefe, ja, wie viel darf man haben, müssen wir haben, oh Gott, drei Millimeter, fast richtig, 1,6 und dann hat er noch gesagt, die Rückstrahler soll sie zeigen und die Rückstrahler sind ja einfach hinten dran, das heißt, da musst du einfach nach hinten, die sieht, hat sie gezeigt, wunderbar, das passt, reinsetzen, losfahren, ab geht's und das machen wir jetzt auch. Also, Motor an und dann fahren wir aus dem Hof raus und fahren links weiter und die Prüfung, die die Fahrschülerin gefahren ist, war ziemlich gut, das heißt also, die Fahrschülerin, die jetzt fährt, muss sich natürlich dem anpassen und muss natürlich auch gut fahren. So, verbreitet man gleich mal ein bisschen Druck am Anfang. Genau, und hier war schon die erste gute Aktion von der Fahrschülerin, sie hat schon nach rechts geguckt, rechts vor links, heißt, alles in Ordnung. Wir gehen dann da vorne rechts weiter und das war witzig, ich dachte, der Prüf ist schon eingeschlafen, weil der hat erstmal gar nichts gesagt und dann die Fahrschülerin da vorne, wo hinten? Und dann habe ich gesagt, ja, 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 rechts weiter. Genau, denk dann, dass du langsam, äh, schon in den richtigen Gang und wenn alles gut ist, geht's weiter, genau, ganz entspannt. Ja, das geht's. Vamos lá. 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 E aí, o cara, e aí o cara ainda não vai. Então, a liga, o cara. E aí, agora você pode chegar aqui atrás e ir a um pouco a um por de umfim. E aí, então, a 120 km. E aí, o cara, acho que chega lá... e como é que você faz com o Anhangu? R$80,00 ou seja? Sim, com o Anhangu você faz com 80. Então, você tem que ir embora, porque não tem isso ainda, você tem que ir embora. E agora você pode ir embora. Então, a próxima vez, vamos lá fora. Então, vamos lá, vamos para 300 metros de uma hora e ir lá fora. Fazendo a primeira hora, vamos lá fora, vamos lá na hora, não podemos ir lá fora. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá vamos lá, vamos lá. Por favor, commenta bem passede na ele. Então, a coisa é muito mais fácil, para ir para usar o bando, quando o link foi o link, você pode ir para a cima. Você chega bem bem, você ainda está aí. Continuar bem. Um pouco mais, um pouco mais. Um pouco mais. Então, você vai para a abaixo. Um almoção e aまず, para se chegar lá. Se você estiver bem, você pode ir para a abaixo. Então, vamos lá para a próxima, para a próxima, para a próxima. La diferença na frente. Então você vai ficar no meu destino. Então você pode ficar bem. Agora você fica um pouco. Você pode ficar um pouco. E agora você pode ficar um pouco durante. Para o seguinte lado, é o que o que você quer ir para o다면ha. Então, eu vou passar por cima e ir para o local. Para o onde vai, vou passar por cima e ir para o local. Então com isso, vamos continuar depois de voltar. Fui em problemas, vai ficar até assim. Vamos a tomar um 2. Foi tudo isso. Ela entrou muito, mas ela fez algo diferente. E assim que faz, que a vós, depois chegaram a para o motor elevar, depois drão a A cumprimento, não se deixar a cumprimento, depois 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 de depois abenxer, depois depois de depois de primeiro gancho, então bremsa a cumprimento. Por isso, quando você está a cumprimento, e você tem esse caminho até a cumprimento, depois de de segunda gancho, depois deixe a cumprimento ou deixe a cumprimento, mas não se deixar a cumprimento, então, se deixar a cumprimento, e então, vamos começar um um o motor, E agora eu fico muito bem, e isso é muito engraçado, porque eu estou aqui já há 100 anos não com os fãs estudantes em essa direção, porque eu fico mais uma vez que eu fico a outra corrida, para que eu venha de cima e de cima e de cima. Então, você precisa de uma direção de curva-texas, para que você se veja antes da curva-texas da curva-texas. Então, se você olhar para cima, se alguém vira, e também se olhar para a curva. Muito bem aqui para o lado. Agora você já viu o Auto com a Warnblinkanlagem, ou? Já. Você já viu, quando a curva está. Porta-se agora, você já se orienta a isso. ... ... ... ... ... ... ... Agora é muito bom para o Prófer, para o Prófer, só para o Prófer. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos olhar para o Fenster, lente-se. E bem, bem tranquilo. Então, vamos lá. Agora vamos lá para o Futebol, para o Futebol, para o Futebol, vamos lá para o Futebol. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E então vamos para a próxima direção. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, isso foi feito como um Leerbruch. Então ela está na parte, ela está no momento atrapalhando, ela está na parte de baixo, ela está na parte de baixo, ela está na parte de baixo, ela está no almoço. Ela está viu, antes de sair, ela está lá, não conseguiu, ela está no momento, ela está na parte de baixo, como um o leitura do leitura. e o momento em quem tem primeiro momento, a fazer o mesmo tempo, antes de ter dentro, e agora dentro de frente, por todas as canas, e é só muito bem e aí, bem, 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 então, bem, 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 então, bem, bem, Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, a linha de direção. Então, o Prófer disse... E, como você está? Você diz o Prófer? E, como você está? Eu olho para a minha frente. Sim, ela não fez nada. E, como você está agora? E, como você está aqui? Eu vou olhar para a minha frente. Não, ela só vai fazer nada. A gente, principalmente, a gente tem a gente, a gente tem a gente, e você está agora. Você está agora, eu estou bem, eu posso ir em frente. Ou, enfim, você está agora. E, você está agora, mas... Você está agora mesmo. Porém, eles não falam muito bem? Então, você está agora, se você está agora, então, Então responde a ele, mas não apenas... Não apenas... Ou então, se você não sabe, deixe o espelho ou dê-me a direção, ou dê-me a porta. Então, apenas algo fazer, não apenas... Não apenas... Então, você precisa agora um pouco de volta. Sontgemos não sair. Então, você precisa de olhar para o olho e não se ver. Então, em câmera, e então vamos um pouco de volta. Então, você vai lá, e vai lá, quando ele vai para o lado, você leva o lado do Bênue, então, você fica em um frente para o lado, e vai para o lado. Então, você vai para o lado, eu só vou levar para o lado, eu vou nos levar para o lado, porque eu vou lutar agora. Agora vou passar agora um pouco. Então, aqui é o lado esquerdo e o lado esquerdo. Então, estamos lá fora, você olha para frente, você tem que ir lá. Então, ela está no segundo lugar. Ah, não, não foi aqui. Ok, comando, volta, você tem que ir lá. Aqui não existe nenhum terceiro. Aqui tudo está no segundo lugar. E agora, o espiegel, isso é muito importante, o blinker correu de fora. No mais, você pode esquecer o blinkamento, não importa, mas você não pode esquecer. Não, você não pode esquecer. Você precisa sempre, antes de sair, olhar para o espelho. E também, quando você está na esquerda, você pode olhar para o espelho. E agora, o tema de voração, a velocidade para o BMW, é muito difícil. E agora, eu vou levar para o pedal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Seguindo, vamos lá. Agora chegamos todos os caras. Agora vamos lá. Então é voltada. Isso no segundo chamada. Ele voltou ao segundo chamada, wollte no terceiro chamada, e eleberguei em primeiro chamada. a Kupulm de fora, a pressa de direção, 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 e a pressa de direção, a pressa de direção. E o Prúfer foi, como eu disse, a pressa de direção, e isso não pode levar, se você faz assim. Agora você está gostando, Agora foi bastante inscrito. Então disse o Prófer, se ele não disse, se ele não disse, a outra parte de fora. Então, o Prófer queria na esquerda, mas não disse. Então, você está indo para o piso, sem blinkar. Ele disse, se ele disse, se ele não disse, se ele não disse, então ele disse, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você vê, isso é um pouco louco. E agora você está descançando. E agora você vai ficar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, você precisa de novo. Agora a vez que você pode pegar. Você pode experimentar mesmo. Agora você pode pegar o primeiro passo. Não, não, não. Então, agora você pode pegar o segundo passo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E agora o Prófer não foi muito amuzido. Você viu, ele foi um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Seu gênero de um pouco de um pouco. É claro que agora é um pouco difícil, quando você tem a Prüfung, porque você sabe que eu tenho um pouco de um pouco, mas você precisa de um pouco de um pouco. Porque essa foi a professora nunca fez. E isso aconteceu agora, porque ela entrou o Schaltebel. Ela não entrou no terceiro, mas entrou o Schaltebel. E entrou no terceiro. Então, aqui eu estava muito tranquilo, porque aqui não precisa ter um terceiro. E isso é também algo que você pode se desfazerar. E aí 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não para o tempo para ir para o tempo, mas quando o carro está vazio. E o 5º Gang. E o que agora é importante, você precisa de tudo, se tudo está vazio, a 120 km para o tempo. Se você for de novo, você vai para o tempo, você vai para o tempo. a 110, não é tão difícil, eu vou... Esse é o problema com a Farschule. Ele foi agora mais rápido. Agora eu vou dizer, quando ele 112 ou 110 fiel, então não, porque isso não faz sentido. Porque isso não faz sentido, com a 120, não é mais rápido. Agora ele está mais rápido em 100. E agora ele é um pouco mais rápido. E isso é um pouco mais rápido, porque a 120, é um limite, pode levar isso e ele até com 130. Isso significa que é mais fácil, para fazer então agora. Agora você pode ver tirar, mas agora você pode olhar, se você, quando o carro está todo foi, agora você consegue o Flute e o Flute e o Flute, agora você já faz algum tempo para o Flute. É bom, agora você pode levar aí um direito além do Flute. E não tendo mais rápido, não que o Flute eionei. agora você pode vir a 120, mas de lkw. vamos tomando. E o que é o fio, o que você foi, quando você foi na Carfort, o que você foi na Carfort, o que você foi agora, agora você foi na hora de 120 km, então, pode esperar, não pode ir para o tempo, não pode ir para o tempo, e você fica bem amizinha, você está muito bem com 120 km, Então, vamos lá. Vamos lá. Não vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Então, você vai lá. Então, eu não sei. Da já já vem várias metas de autos. Eu vou lá. Não vou lá. E ela está lá. Então, eu acho que eu não sei lá. E eu não sei lá. Então, eu não sei. Eu não sei lá. Ou porque ela já aprendeu. Nós estamos lá. Agora. O Prüfer disse. Mas não é ilustrado. Vroads está sempre muito assim. Toma! Opa! Você está emanks! Você faz 80 km. Então ele está empr contain! Então... Agora nós online. Agora, vamos lá em direitos. Então, vamos ver para o lado. Vamos ficar em cima! Vamos lá para o lado. Vamos dar certo tempo, não é só um pouco mais então nós vamos lá para o lado para o lado Então, só que só olhar para o carro. Quando isso vai, vamos lá, vamos lá. Não só um tempo, mas não esqueça de olhar para o carro. Porque não acontece exatamente isso, que você olha para o carro e você vai para o carro. E não se sente muito bem, não se sente muito bem, para que você tenha tempo para reagir. Então vamos lá para frente, para frente, para frente. E aí vamos lá para frente. Não estou de lado que leve! Vamos lá para frente. Agora vamos lá para frente. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Und was ich vergessen hatte, das haben sie jetzt nicht gemacht. Sie musste nach dem einparken, mussten sie gleich noch die Vollbremsung machen in der Straße. Das heißt also und der Vorfahrt wurde dann, witzigerweise sagt, dann sind wir schon fertig mit den Übungen. Eigentlich muss man ja drei machen. Mas quando ele dizemos, nós estamos fechando, então nós estamos fechando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós temos também um pequeno momento. Porque a Ampel foi de grün para a rosa. E ela reagou bastante rápido. E foi bem longe. Estamos quase chegando. Nós estamos quase na linha de cima da Ampel. O que agora não foi tão ruim. a hora de fazer o rosto, então, quando estamos aqui, vamos para a próxima, para o lado, então, você precisa de atenção com o motorista, com o motorista, e a direção aqui, e a direção com o shoulder, se a direção, se a direção, ok, é um problema, Eu acho que a gente não tem o carro, porque o carro está nos sentindo agora. E se reagir bem, você tem que pressar, e isso é muito perigoso. Mas você também tem que continuar, porque quando você se torne, você vai ficar com o carro. E com uma pressa, exatamente, isso eu quero dizer. Você tem que o problema, você precisa de a segunda, não de a primeira. E a 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